Olá galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento na nossa aula, continuando no núcleo, né? Lembrando sempre, dando uma revisada. Semana passada a gente falou sobre a estrutura em si do núcleo, né? A gente falou da carioteca, da cromatina, do nucleoplasma também, a gente falou mais dessas estruturas mais gerais, né? Do núcleo. E hoje a gente vai falar sobre os cromossomos. Então a gente vai entrar, a gente começa a entrar já numa parte mais genética, os cromossomos são importantíssimos nessa parte. A gente ainda permanece na parte celular, a gente vai falar sobre divisões celulares, mas cada vez mais a gente também vai começar a englobar a parte genética, que também ali é extremamente fundamental para esse conteúdo da matéria, tudo bem? Bom, o que vai ser o cromossomo? O cromossomo é primeiro, a característica dele, ou a forma dele em si, ele vai ser, ele é simples, ele é extremamente simples, ele vai ser uma, ele pode ser duplo também, então vocês estão vendo na imagem ali, você pode ter um cromossomo simples, apenas um, vamos dizer, uma fita, vamos dizer, ou um cromossomo duplo, então você vai ter ali um formatinho meio de um X, então ele pode ser tanto simples quanto duplo. Principalmente duplo, ele fica duplo quando a célula vai se dividir. Então quando a célula se divide, a gente vai ver nas próximas aulas sobre a divisão celular, a divisão celular basicamente, só dando uma pincelada, ela é uma divisão da célula, então se você tem uma célula, ela vai ser dividir em duas. Então é meio que até ter uma brincadeira na biologia, né, que fala que a divisão da biologia, ela multiplica. Por quê? Porque você tem uma célula e ela vai se dividir em duas. Então basicamente, deixando bem claro, na próxima aula eu vou entrar bem mais a fundo nesse assunto. Mas basicamente é isso. E é nesse momento, nessa divisão da célula, que o cromossomo ele vai se duplicar. Ou seja, ele tinha uma fitinha só, como vocês estão vendo ali no primeiro desenho, e aí ele se duplica e vira uma dupla, um cromossomo simples, mas com duas fitas no caso. Tudo bem? E aí qual que são as características dessa estrutura, né? Primeiramente, essa fita que eu acabei de falar, ele vai ter um nome. Qual que é o nome dessas duas fitas? Cromátides. Então, por exemplo, vocês estão vendo ali um palitinho só. Aquele palitinho, ele chama cromátide. Como até tá escrito aqui, vou até aproximar. Ali. É uma cromátide. Tudo bem? E aí, o que acontece? Quando ele, então, ele se duplica, então, como eu falei, pode ser simples, então, você tem só uma fitinha. Quando ele se duplica, ele vira duas fitinhas juntas. Duas cromátides juntas. Ou seja, são cromátides irmãs. Tudo bem? Por que são cromátides irmãs? Porque são duas cromátides extremamente iguais. Como ela fez essa duplicação, eles são extremamente iguais, essas cromátides. Por isso que chamam cromátides irmãs. Tudo bem? Então, vamos recapitular. Um cromossomo simples, uma cromátide. Dois cromossomos, duas cromátides irmãs. Ok? E aí, vocês estão vendo também no desenho do lado, no desenho azul, você vai ter ali o cromossomo, ele está representado por uma fita só, né? Só por uma fitinha. Ele vai ter uma parte maior. As duas partes, na verdade, se chama braços. Mas uma parte vai ser maior e uma parte vai ser menor desse braço. Tudo bem? E no meio, você vai ter o centrômero. O centrômero vai ser um lugar, um local, né? Onde você vai ter uma contrição. Então, eu vou falar mais nos próximos slides pra vocês sobre o centrômero. Tudo bem? Então, aqui basicamente é isso. Mais nessa objificação do formato dele. Então, o cromossomo, ele vai ter esse formato. Exatamente esse formato. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que... Mas o que que seria esse cromossomo? O que que é esse cromossomo? Ele vai ser um filamento. Então, um pequeno filamento longo. Geralmente, ele é condensado. Então, condensado aí quando você tem... Ele está muito compactado. E geralmente cromossomo... Geralmente não. O cromossomo, ele vai ser oriundo... A origem dele, vamos colocar assim, vai ser uma molécula de DNA. Tudo bem? Então, cada cromossomo, ele é feito a partir de uma molécula de DNA. Aquele DNA que a gente viu lá atrás, que é o material genético base pro... Pra todo ser vivo, né? Pra todo o funcionamento de todo o... Todo metabolismo do ser vivo. É o DNA que vai, a partir dele, a partir da condensação, originar o cromossomo. Tudo bem? Logicamente, como tá bem escrito ali, eu deixei. Também vai estar associado proteínas. Então, pra você ter um cromossomo, você vai ter uma molécula de DNA, mais a associação de proteínas com esse DNA. Tudo bem? E essa proteína que é muito falada, pode cair em vestibulares, etc. Inclusive, o que eu já falei pra vocês, acho que umas duas aulas atrás, sobre quando a gente falava de um outro assunto, relacionado com esse, claro, mas um outro assunto, é que essas proteínas que estão associadas com o DNA no cromossomo, são as histonas. Então, são proteínas que têm essa função ali de ficar associado com o DNA, pra meio que condensar esse DNA, pra formar, vamos dizer assim, os cromossomos. Tudo bem? Essas duas imagens são muito boas pra entender esse contexto dessa questão do... Como que um DNA vira um cromossomo? Vamos dizer assim. Vamos deixar nesse sentido. Então, vocês estão vendo? Pega essa imagem aqui do lado esquerdo. Você tinha um DNA. Então, aquele DNA que a gente viu lá um mês atrás. Então, é uma dupla hélice de DNA. Ele tem duas fitas, né? Como vocês estão vendo? Todo um formato helicoidal. Então, por isso que chama dupla hélice. Só que aí, o que vai acontecer? Esse... esse... esse DNA, ele vai começar a se associar com as histonas. Como vocês estão vendo no... 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 no desenho a seguir ali. Então, era um DNA. Ele começou a se condensar. Então, quando ele começa a ficar mais compacto. E se associar... se associou com as histonas. São essas bolinhas vermelhas que estão... estão representadas. A partir daí, você... cada vez mais, ele vai se condensar mais. Então, vai começar a ficar mais junto... esses... esses... esses filamentos. Vai virar a cromatina. Então, lembra da... da cromatina na última aula? Então, vai começar a virar um filamento, que até aí é a cromatina. E depois da cromatina, vira o quê? Vira os cromossomos. Que é a... a parte mais condensada... é... do material genético. É o cromossomo. Então, você tem... DNA, cromatina e depois o cromossomo. Tudo bem? Então, o cromossomo é a parte mais condensada, mais compacta... do... do material genético. Ok? Vou até aproximar aqui. Tem esse outro desenho também. Que é basicamente o que eu falei. Então, você tem lá o DNA, que é a parte amarela. Ele se associa com essas proteínas. Então, vira ali um filamento inicial. Vira a cromatina. Então, ainda assim, na cromatina, ele é condensado. Mas, ainda assim, é... não ao ponto de um cromossomo. Vocês estão vendo que ele vai formar filamentos, mas não tão condensado. E a partir dali, ele vai cada vez mais condensar mais, se compactar mais e se enrolar cada vez mais esse material genético. Para que aí, vire o último desenho ali, ó. Que é o cromossomo. Então, você vê lá, como eu falei no slide assim, ele é o cromossomo verdinho. Então, você tem dois cromátides, tem o centrômero. Tudo bem? Então, tudo a partir do quê? Você vai deixar bem fixo isso. Tudo a partir do quê? De uma molécula de DNA. Uma molécula apenas. Ok? E aí, como eu falei no slide anterior, que é uma região do cromossomo, que é o centrômero. Então, como o próprio nome já meio que dá uma linha, o centrômero é um centro, vamos dizer assim. É meio óbvio, né? Ele tem esse nome por causa dessa característica. Como vocês estão vendo, vocês viram no slide anterior. Ele vai ser uma região bem central do cromossomo. Essa região, ele vai contrair, ele vai fazer uma contrição. Ou, também vocês podem encontrar um estrangulamento, como eu coloquei no slide. Então, você tem duas perninhas, vamos dizer, duas cromáticas. Bem no meio, você vai ter esse estrangulamento no cromossomo, no centrômero. No cromossomo, mas que chama centrômero. De que modo é feito esse estrangulamento? Por meio de proteínas. Então, proteínas próprias, eles pegam e estrangulam esse meinho do cromossomo. Tudo bem? Mas, para que serve isso? Para começar, né? Primeiramente, para unir as cromátides. Então, você tem duas cromátides. Elas são irmãs, lembrando sempre. O centrômero vai servir para juntar essas cromátides. Para não deixá-las ficarem cromátides simples, por exemplo. E outro assunto também, e outro ponto também. Que é no centrômero, que os microtúbulos, está até no segundo tópico que eu coloquei, né? Vai ser onde os microtúbulos vão se conectar na hora da divisão celular. Então, por exemplo, tem um desenho muito bom aqui, ó. Na hora da divisão celular, Cada pacote de cromossomo vai para uma determinada célula. O que vai acontecer? Os microtúbulos, que a gente já viu lá em aulas passadas, Ele vai se fixar no centrômero. Então, vocês até estão vendo ali, ó, no desenho. Os microtúbulos são as partes amarelas. Ele vai se fixar no centrômero. Então, é um ponto ali de fixação. E aí, a partir dali, vai haver a divisão celular. Então, o que a gente chama de fuso mitótico. Tudo bem? Que ocasiona na mitose. Mitose, que é uma divisão celular. Tudo bem? A gente vai ver mais sobre a mitose. Sobre a divisão celular. Calma, que a gente vai ver nas próximas aulas sobre esse assunto. Mas, o que é para deixar claro aqui. Eu vou falar também, quando a gente for falar de mitose. Mas, o centrômero, ele vai ser o ponto onde vai se fixar os microtúbulos. Tudo bem? Então, essa é uma das principais funções do centrômero. Vamos dizer assim. Ok? E, só para destacar. Tem até legal esse desenho. Aqui, ó. Então, tem lá. Tem uma cromate. Fala do braço cromossômico. Nos dois braços. Um braço mais curto. Um braço mais longo. Fala do centrômero. Então, a constrição primária. Como eu falei, um estrangulamento. Em algumas células, você vai encontrar uma constrição secundária. Como está no desenho aqui embaixo. Então, você vai ter um segundo ponto. Você vai ter também um estrangulamento. Se, geralmente, é mais para a região periférica, vamos dizer assim, do centrômero. Mais afastada do centro. Como vocês estão vendo na imagem. Então, algumas células, alguns centrômeros, perdão. Vocês podem encontrar também essa constrição secundária. Às vezes, muitas das vezes, essa constrição, esse pedaço que fica para fora, como vocês estão vendo. Ele chama de satélite. Ele vai chamar de satélite. Se estuda bastante que ele tem uma função no meio do RNA. Então, uma das funções dessa parte, depois do segundo estrangulamento, seria uma produção de RNA. Tudo bem? Mas ainda está muito sobre estudo ainda. Mas é bom e importante. Algumas células vão ter alguns cromossomos. Perdão, de novo. Alguns cromossomos vão ter essa região de constrição secundária. Mas a principal dela é a constrição primária, que é o centrômero. E aí, além do centrômero, a gente vai ter uma outra região, que é os telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros são as extremidades do cromossomo. Então, como vocês estão vendo o primeiro desenho, esse daqui, o primeiro desenho, vocês estão vendo um cromossomo lá, duas cromátides, ok? E nas quatro pontas, nas extremidades, vocês estão vendo a região mais escura. Essa região é o telômero. Qual que é a função do telômero? O principal dela é proteger o cromossomo. É a principal função do telômero. É proteger o cromossomo. Essas extremidades do cromossomo, ele tende a sofrer muito desgaste, principalmente na hora da divisão celular. Então, o telômero vai servir para proteger essa área do cromossomo, tudo bem? Consequentemente, como eu falei, ele protegendo essa área do cromossomo, ele também permite a duplicação. Então, essa proteção que ele faz também ajuda na hora da duplicação, ok? E é interessante mostrar também, já relacionando essa questão do desgaste, como eu falei, que também, a cada divisão que a célula vai sofrer, consequentemente, o cromossomo, o cromossomo vai ficando cada vez mais curto o telômero dele. Como vocês estão vendo na imagem, vou até aproximar aqui. Se você tinha uma célula, você tinha lá a primeira célula, essa célula se dividiu em duas, vocês estão vendo ali, a primeira divisão se dividiu em duas. Até aí tudo ok. Depois, essas duas células, cada uma vai se dividir mais em duas células. Quando isso acontece, ela começa a perder as extremidades do telômero, tudo bem? E assim, consequentemente. Até chegar uma hora que essa célula não vai ter mais telômero. É a hora que a divisão nessa célula, ela cessa. Ela acaba, porque ela não tem mais como se dividir corretamente, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, vocês estão vendo a imagem? Essa questão da divisão celular, sempre uma célula faz duas, outras duas células. Só que aí, em cada divisão, ela vai desgastando mais esse telômero. Tudo bem? Até uma hora que não vai ter mais telômero, que é essa extremidade. Ok? Então, como eu falei. E aí, você pega a questão que ela protege o cromossomo. Se ela não tivesse o telômero, ela não conseguiria fazer nenhuma divisão. Porque na primeira divisão dela, ela já desgastaria totalmente. Tudo bem? Então, o telômero é extremamente fundamental na hora da divisão celular. Ok? O último ponto é que esse telômero, ele é feito com uma enzima. Que a gente chama de enzima telomerase. O que essa enzima telomerase faz? É ela que estende, vamos dizer, que fabrica o telômero. Tem até um nome associado, né? Mas a telomerase é uma enzima que estende, ela que alonga, vamos dizer assim. O telômero. Essa é a principal função dela. Alongar o telômero. Tudo bem? Bom, falado dos cromossomos, a gente entra num subtópico, vamos dizer assim, que é o cariótipo. O que é o cariótipo? O cariótipo vai ser o conjunto, como eu coloquei até ali na referência, né? É o conjunto de cromossomos da célula. Então, do cromossomo da espécie. Então, toda espécie, você vai ter um tipo de cariótipo. Você vai ter uma sequência de cromossomos. Então, por exemplo, você pega o cromossomo da gente e o cromossomo de uma mosca, ele vai ser diferente. Tanto na quantidade de cromossomos, quanto no formato. No formato, eu digo, alguns podem ser mais alongados, outros podem ser perninhas mais curtas, etc. Então, na forma do cromossomo também. Então, você vai ter essa variação. Essa variação de espécie para espécie, quantidade, forma, etc., vai ser o cariótipo. Ok? Como que se descobre isso? Como você encontra, por exemplo, o cariótipo humano? Por meio de um exame. O exame de cariótipagem. O ponto que fazem esse exame é na metáfase. A gente vai falar sobre isso. Mas a metáfase é um período da divisão celular onde você consegue ver claramente os cromossomos. Você consegue ver perfeitamente. Você consegue até mesmo fazer imagens em microscópio. Então, você consegue ver perfeitamente os cromossomos. Tudo bem? Então, lembrando, o cariótipo é o conjunto cromossômico de cada espécie. Cada espécie vai ser diferente uma da outra. Ok? Eu falei sobre... Acabei de falar, né? Sobre a imagem em microscópio, que dá para fazer. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem, essa primeira imagem, é exatamente como se vê no microscópio. Você vê lá, ó. Você vê que alguns são maiores, alguns são menores. Esse é um cariótipo humano. São cromossomos humanos. Então, você vê lá. O primeiro cromossomo, ele é bem grande. As duas cromátides, ó. Estão vendo? Você vai chegando mais para o cromossomo 15, cromossomo 16, eles já ficam extremamente pequenos. Você está vendo a diferença? Se vocês pegarem o cariótipo da mosca, por exemplo, é diferente. Uma alga, para vocês terem uma noção, a alga, ela tem mais de 140 cromossomos. A gente, o ser humano... Deixa eu abrir aqui. O ser humano, ele tem 46 cromossomos. Então, vocês estão vendo a diferença. Uma alga, uma simples alga, tem 140 cromossomos. A gente tem... Na faixa aí de 40... A gente tem 46. A gente tem 23 pares. Como que é feito, né? Está até do lado aqui. Como que é feita essa contagem? Essa contagem é feita em pares. Então, lembra lá? Duas cromátides. Então, a gente vai ter 23 pares de cromossomos. Cada par, você vai ter duas cromátides. Ou seja, a gente tem 46 cromossomos. Tudo bem? A gente, qual que é a característica da gente? A gente vai ter 22 cromossomos autossômicos. Então, está até aqui, autossômicos. A gente vai ter 22. 22 pares de cromossomos autossomos. Que totaliza 44. Lembrando sempre. Quando eu falo 22, são 22 pares. Então, o total vai ser 44. Tudo bem? Eles são homólogos, como eu coloquei ali. Então, como eu já tinha falado, eles são extremamente iguais, esses cromossomos. Ok? Os dois cromossomos são extremamente iguais. E aí, eu falei, né? A gente tem 46. Então, como que eu coloco 44 aqui? Por que que acontece isso? A gente tem 44 autossomos. E mais dois sexuais. Então, esses 44, eles são... Eles são... São pares extremamente homólogos. Estão iguais. Tudo bem? São 22 pares iguais. Já o cromossomo sexual, ele é diferente. Você vai ter o cromossomo sexual. Ok? Todo esse conteúdo do cromossomo, ele vai ser passado... O cromossomo é passado da mãe e o cromossomo é passado do pai. Tudo bem? Então, por isso que a gente tem... A gente tem 23 pares e 46 ao total. Desses 46, 23 foi mandado da nossa mãe e outros 23 foi mandado do nosso pai. Tudo bem? Na questão do cromossomo sexual, como eu acabei de falar, A gente vai ter os dois cromossomos sexuais. Por isso que eles não são autossômicos, os cromossomos sexuais. Por quê? Porque eles podem ser diferentes. Vocês estão vendo ali, ó. A fêmea, por exemplo, então, uma menina, ele vai ter dois cromossomos XX. Então, dois cromossomos iguais. Quando é um... Quando é um macho ou um menino, você vai ter um cromossomo XY. Então, você vai ter um cromossomo X também. Só que aí você vai ter um cromossomo Y. Ok? A gente vai ver mais pra frente toda essa questão de cromossomos sexuais, homólogos. A gente vai falar mais assim. E aqui é só pra dar uma pincelada. Mas o que é que aqui é pra ficar claro? O que é o cariótipo? O cariótipo é o conjunto de cromossomos que vai ser totalmente variado entre espécies. Então, o cariótipo de um cachorro, de um humano, de um repolho e de um caramujo vai ser totalmente diferente um do outro. Tudo bem? O nosso, nosso cariótipo, a gente tem 46 cromossomos. 44 autossômicos ou somáticos e 2 sexuais. Ok? E aqui vamos pra um exercicinho da PUC, né? PUC São Paulo. Ele fala, Na aula de Biologia, o professor fez a seguinte afirmação. A produção de ribossomos depende indiretamente da atividade de cromossomos. Em seguida, pediu aos seus alunos que analisassem a afirmação e explicassem. Foram obtidas 5 explicações diferentes que se encontraram a seguir citadas. Assinale a única afirmação correta. Então ele coloca lá, letra A. Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA ribossômico e proteínas, material utilizado na produção de ribossomos. Não. O que é a maior constituição do cromossomo? DNA. Deixar claro isso. O cromossomo é constituído principalmente por DNA. Ok? Letra B. Então essa está errada. Letra B. Os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA mensageiro. Também está errada essa, não é? Letra C. Os cromossomos contêm DNA. Esse controla a síntese de ribonucleico proteínas que formarão o nucleolo e que posteriormente farão parte dos ribossomos. Perfeito. Vamos lá, vamos analisar. Ele é constituído por DNA. Lembra lá. O cromossomo DNA. O cromossomo DNA. Simples. Esse controla a síntese de ribonucleico proteínas. O que é isso? O que a gente já viu? O que é a principal função do DNA? Metabolismo. Por meio do que? Fabricação de ribossomos, proteínas. Então é o principal síntese do DNA faz. É esse, principalmente a síntese das proteínas. Então está correto também. Que formarão o nucleolo. O nucleolo é a região mais concentrada do núcleo. Lembra lá. E que posteriormente farão parte dos ribossomos. Ok também. Lembra que o nucleolo, ele é cheio de ribossomos. Esses ribossomos são fabricados ali também. E aí a partir dali ele sai, ele vai para o citoplasma. Tudo bem? Pelos poros. Lembra lá dos poros da aula passada? Então é nesse sentido. Então a letra C é a alternativa correta. Tudo bem? Legal. Bom, por hoje era isso. Semana que vem a gente vai continuar falando de cromossomos. Ainda tem algumas coisinhas para a gente falar sobre cromossomo. Gene. Essa parte um pouco mais genética. Para que aí depois a gente consiga entrar em divisão celular. Ok? Tchau, tchau galera. Se cuidem. Abraço. Tchau. 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 Tchau.